É um pronto pra morar que você tá procurando, a Sergos traz mais um pra você. Pra você que procura espaço, que tal três dormitórios com suíte, varanda, duas vagas na garagem? E olha, tem um diferencial, gente, que é maravilha. Além de duas vagas, ele tá prontinho pra morar. Armário nos quartos, Mascolinho? Isso é fora de série. Além do gasto que você deixa de ter, uma economia muito grande, é praticidade. É, já tá prontinho, é só entrar, colocar as roupas, os três quartos. Então armário nos três quartos pra você. De lazer, o que é que tem? Completo. Além da segurança, guarita, interfone e tudo isso, você tem no lazer a piscina adulta, piscina infantil, salão de festa, salão de jogos, quadra poliesportiva, uma belíssima de uma churrasqueira, enfim, um lazer completo. Tudo que precisa, né? Sauna, tem também antena coletiva e a localização. Você tá pertinho da Marginal do Tietê, Carrefour, Estado de São Paulo, Extra, Ponto Frio e muito mais pra você. Agora, a forma de pagamento pra um pronto pra morar com duas vagas de garagem, com suíte e já com armários nos quartos, realmente tá imperdível. Uma entradinha de quanto? Pequenininha, 8.500 reais de entrada. Oh, meu Deus do céu. Assume o financiamento pela Caixa Econômica Federal, com prestações decrescentes, sem resíduo. Isso é ótimo. E se eu tiver o fundo de garantia, as prestações menores ainda. Olha que beleza, gente. Bom, a gente vai falar aqui o horário que você vai visitar, de segunda a segunda das 9 às 19 horas. A gente já vai passar o endereço e como é que você faz pra chegar até o local. Agora eu quero saber, realização? Da Sergos, empresa consorciada Camargo Ortega, realização, planejamento de vendas, Jade. Jade, é isso mesmo. Olha só, Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 3363, City América. E como é que eu faço pra chegar lá? Muito simples. Basta pegar a Marginal do Tietê, passa por baixo da ponte do Piquiri, Raimundo Pereira de Magalhães, não tem... Pronto, chegou. E qualquer dúvida, você pode ligar gratuitamente pra 0800 1388 99 American Life. Aproveite.